Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje a gente vai mostrar aqui, gente, que chegou o final da Nightwave, assim, final entre aspas, né? Tô aqui, vou apertar o S, que tá? Olha lá, Nightwave vidraceiro, chegou a... Nossa, já tô no 60 aqui? Rapaz, diz muito isso aqui, hein? Olha, depois do 30... Ah, é 33? Tinha 30? 30, deu uma volta e outra volta e outra volta. Dando 60. Seguinte, gente, quinta parte, certo? Eu já andei explorando, já descobri onde tá os itens, só que assim, além de descobrir as 5 partes, você tem que matar um boss final. O boss final, você vai entender o seguinte, ele vai ter uma espada, certo? Precisa bem atenção nessa parte aí, gente. Ele vai tá com a espada, ele vai ter um golpe assim e um golpe assim, certo? Quando ele dá o golpe aqui assim, você pode pular, pula e passa por baixo. Quando ele der assim, vai quebrar uma plataforma. As plataformas, ele vai tá jogando um cristal em você. O que você tem que fazer? Você vai ter que pegar aquele cristal do chão, opa, o cristal do chão lá, e a remessa vai ter um tipo um cristalzinho no alto, vocês vão perceber, tá? Vamos ver se eu já consigo, eu tenho 4 chances aqui, beleza? Deixa eu acabar de falar aqui. Seguinte, gente, ó. Cada item desses, tá? Vai tá pra você numa forma diferente, tá? Em um local diferente, na verdade, né? Ó, aqui, ó, eu já descobri o meu primeiro, vai tá aqui, tá? Nas minhas duas contas, eu descobri esse primeiro, tava sempre aqui nesse cantinho, tá? Ó, eu vou inspecionar. Grava bem isso daqui, gente, amarelo, tá? Grava no... Não no 5, não lasca de vidro, guarda na sua cabeça, amarelo. Beleza? Depois a gente vai ter aqui, ó. Aqui vai ter no cantinho, assim, eu achei aqui, né? Talvez pra você vai tá diferente. Ó, tá vendo aqui, ó? O segundo meu tá aqui, ó, tá vendo? Esse formato. Presta bem atenção, gente. Vem nesse canto ali, ó, ali em cima. Não tem aquele preto, né? Na ástia, preto. Depois tem dois, um negócio mais azul e azul. Essa é a combinação, tá? E depois eu mostro aqui, depois, no recorte que eu fiz ali. Beleza? O terceiro eu achei aqui pendurado. Tá, aqui uns milhões, tá? Aqui, ó. Certo. O mais importante daqui, gente, é o número. O número 13, beleza? Só isso que você tem que guardar. O 13. O seu pode ser outro número, tá, gente? É só o meu que é dessa diferença, tá? Ah, esse foi um, dois, três. O quarto... O quarto eu achei aqui em cima? Acho que foi aqui em cima, né? Vamos ver se foi o quarto aqui. O meu quarto foi aqui, ó. Olha só, quer ver? Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que é o segredo do X da questão, gente. Esse... Então, no meio... Onde tem uma azul ali? Não tem uma azul? Aqui em cima não tem uma azul? Uma bolinha azul? É esse símbolo no meio ali, só, tá? É só o símbolo no meio. Mas vou mostrar direitinho ali no recorte que eu fiz. Beleza? E por último aqui... Eu tava procurando uma arma, né? São três tipos de... Uma faca, uma glaive e uma espada, tá? Na conta Baby aqui eu achei a espadinha. E olha onde tava. Dentro desse negócio aqui. Olha só, ó. Até pra você olhar assim você não percebe, né? Tá aqui dentro, ó. Tá? O mais importante é você notar esse símbolo azul dela, da faca. Beleza? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mostrar aqui no monitor. No outro monitor. Pra vocês verem aqui. Pera aí. Deixa eu apertar o P aqui. Pera aí. Vou pegar no monitor 2 aqui. Pra vocês verem. Eu fiz um recorte aqui. Foi mais pra vocês entenderem. Monitor 2. Seguinte. Tá vendo aqui, ó. Vamos prestar atenção, gente, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá? Isso aqui. Tá? Isso aqui. É esse símbolo do meio, tá vendo? É esse símbolo do meio aqui, tá? Isso aí eu tenho que guardar. Show? O outro é o amarelinho que eu falei pra vocês. Esse aqui é o 13, tá? A espada. Eu vou guardar mais esse símbolo aqui, tá vendo? Mais esse recorte dela. Né? Aquela faquinha. E aqui. Pra seleção disso aqui, ó. É esse símbolo aqui, tá vendo? Você tem aqui um... Que é esse aqui do meio, tá vendo? É esse símbolo que você tem que olhar na hora lá. Beleza? É isso aqui, gente. Faz a sua cópia aqui pra você estar lembrando. Beleza? E eu vou estar também fazendo de volta. Vamos lá. Vamos lá. Sai o monitor 2. E voltar pra cá. Tá? Seguinte. Vou voltar aqui pra cá. Agora eu vou inspecionar ele. E eu tenho aqui, gente, ó. Quer ver? Deixa eu escrever aqui, ó. Posso escrever. Chama Ressonância Céfila. Acho que é uma coisa assim. Cadê o carinha? Ali, ó. Agora é o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho aqui... Ah... Foda as chances. Quatro chances, né? É. Só não posso errar aqui, ó. Vou inspecionar ele. A estátua, tá? Lembrando, essa estátua aqui, gente, ela só vai estar dessa maneira aqui depois que você achar os cinco elementos. Antes disso, ela tá meio fechada com uma gosma, tá? Vou lá. E vou interagir com ela. Tá? Eu tenho... Mesma coisa, gente. Aqui eu vou procurar os símbolos, tá? Vamos lá lembrar. O que ele vai pedir pra mim? Vamos lá. Ficar esperto aqui. Tem dois que são muito chatos de ver. Faz espaço na minha mão aqui. 32 pulinhos, tá? Tá, ó. Essa aqui é a faquinha minha. Beleza? Essa aqui é essa mesmo. Um, dois. Tá? Aqui é o número 13, tá? Ó, tem outro número lá. Eu vou passar a batida, tá? Porque eu não tenho tempo, ó. É o 13. Vamos ver. Aqui era o amarelo. Amarelo. Amarelo aqui, ó. Ui, tinha três, viu? Um, dois. Eu dou dois toquinhas aqui no mouse, no teclado, pra pular, tá? Esse aqui... Pera aí. Era esse aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Ele é meio parecido, meu. E aqui é aquela fechadura. É essa aqui? Não, não é essa. Não é essa, cara. São três? Essa aqui, ó. É, é, é essa aqui mesmo, ó. Um, dois. Cara. Bom, eu não garanto passar do boss, tá? Vamos tentar aqui, ó. Ai, o boss é assim o seguinte. Ele vai jogar um cristal em mim. Eu tenho que pegar o cristal e jogar esse cristal em outro lugar. Que é a parte mais difícil, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tô gravando, é complicado. Vamos lá. Ele tá falando aqui. Seguinte, o que ele vai ter aqui, gente? Vai ter umas plataformas, certo? Vai ter um cristalzinho, um símbolo azul. Um símbolo azul. Ele vai jogar um cristal em cima de mim. Vou pegar do chão o cristal e vou tentar destruir aquilo lá. Ele tá imune, tá? Depois que eu quebrar esse cristal aqui, aí quando a barrinha dele fica vulnerável, aí eu pego o cristal daquele e arremesso nele, tá? Tem que fazer acho que quatro vezes isso daí. Aí que é o X da questão. Aí que é o X da questão. Vamos ver, né? Tá vendo as plataformas aqui, ó? Ele tá com essa espadinha aí que, rapaz, pegando em você. E assim, ele só dá dano, gente, se o cristal te congelar, tá? Você não pode cair fora das plataformas, tá? E ficar esperto pra esse cristal que ele vai jogar aí. Ele joga na cabeça dele. Ele faz assim, ó. E é o cristal que você tem que ficar esperto, tá? Você foge do que dele. Só foge. Tá, já falou demais aí. Ó, presta atenção. Ó. Ó. Jogou. Ó, eu tenho que jogar ali, tá? Pulo, pego aqui e arremesso. Ali, ó. Vamos ver se eu pego esse aqui e arremesso. Ó, já peguei um. Aqui, eu vou arremesso aqui, ó. Tá vendo? Errei. Pego o cristal aqui de novo. Arremesso ali, ó. Aí, ele me arremessou. Aí, vai me matar. Pego aqui, ó. Pego esse aqui e jogo ali, ó. Ai, 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 ai. Eu vou ter que devazer? Ficar esperto aí, peraí. Ficar o x de novo. Não tá tão ruim agora. Ó, pulo. Pego isso aqui, tá? Vou pegar aqui. Vou arremesso aqui, ó. Ficar esperto. Isso aqui, ó. Eu tenho que ficar esperto com o... Vou ter que dar uns controles aqui. Vamo lá. Pego esse aqui. Vai ser me acertou. Essa desgraça. De novo ali, ó. Pego isso aqui. Nossa, me acertou. Ai, Jesus. Eu tenho que ficar esperto demais aqui, ó. Vou ter que dar uns controles aqui. Nossa, o bicho já me acertou assim? Puta, mal. Eu mal? Eu mal fiquei aqui. Pulo. Vou tentar arremessar ali, ó. Tá no detalhes dele ali, ó. Tá no detalhes dele, ó. Eu tô querendo me arremessar ali, gente, ó. Aqui, ó. Tá. Ai, Jesus. Pegou, pegou, pegou. 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 Agora, quando eu caio, Eu acho que quando eu caio, eu morro. Eu acho que não, né? É. Pera aí. Pega aqui. Pega aqui, ó. Ó. Vou ter que arremessar aqui, ó. Errei. Agora ele tá vulnerável, ó. Pula. Beleza. Vou pegar isso aqui. E arremessar nele, ó. Ele tá vulnerável, tá vendo? Beleza. Ó. Não, aqui pula, pula, pula aqui. Ufa. De novo aqui, ó. De novo ali, vai. Pula que aqui ele vai... Me arrebentar. E aí? Ufa. Vamos lá. Levanta de novo. Se ele levantar a espada, você corre. Aí, ó. Tudo bem que não vai fazer nada. Vai. Gosp em mim. Vai. Vai. Não. Essa daí não dá. E aí, filho? Cadê? Cadê o negocinho? Ah. Pega isso aqui, aí vou pra lá. Ah, ué. Mas não entendi essa, hein? Ah, achei que ele pegou o inimigo. Eu não vi, né? Ele me deu uma espadada. Eu não vi. Vai esperto. Vai esperto de frente com ele. Eu tô muito de... Não sei. Estou vendo que eu tô dando uma espadada. Cadê? Opa. Cadê ele? Pegou aqui. Cadê? Corre, 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 corre. Corre dele. Corre dele de novo. Ai, cacete. Não posso falar, falar. Cadê ele? Aqui, ó. Vai. Eu quero ficar perto disso aqui pra derrubar, tá vendo? Ai, não foi não. Acho que eu caí na importância, né? É. Na importância eu caí, ó. Ai, vc. Olá, meu Deus do céu. Eu tenho três vidas. Eu tenho que ficar esperto aqui, gente. Ficar esperto aqui. Correr aqui. Olha lá, tá ali, ó. Ele vem pra cá e vc corre. Corre como se fosse amanhã. Pegar isso aqui. E correr aqui. Aí. Isso aqui. Isso aqui. Ai, 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 viaja. Porra, vai. Tá, beleza. Cadê o outro? Eu tô procurando o outro ali, ó. Eu tô procurando o outro ali, ó. Eu não tô procurando o outro ali, ó. Aqui, ó. Peguei aqui na minha mão. Aqui, ó. Aí. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu tô procurando o outro ali. Eu tô procurando o outro ali. Tá aqui. Corre dele, corre dele, corre dele, corre dele. Ele tá bravo com você. Nossa, ele tá longe dele. Tá. Tô aqui, ó. Fica perto dele, não. Puxa mais. Puxa mais. Puxa mais. Então, não é normal, pensa em si uma revolucionária de escolar. Bem, eu sou o grande D.I.O. Corre, 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 corre. Quando ele começa a ficar aqui perto... Ah, ele jogou um misto no meu, vamos lá. Vai, peguei. Fecha o agu. Errei. Aqui, cadê você, cadê você? Nossa, como estou ruim de mira aqui nesse canto, hein? Vai. Ih, ferrou, 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 ferrou. Pegou aqui de mim. Uh, lá, lá. Cadê? Tá aqui, ó. Tá, vem aqui. Ih, pegou, ferrou. Opa. Cavalinho. Nossa. Nossa senhora. Não é possível, estou errando isso aqui. Ui, pra lá. Não. Bom, cair não tem importância, falta mais um. Espera que eu não sei o que você tá. Ele tá muito bravo comigo, tô jogando esse gênero de você. Eu, eu já percebi. Ui. Cadê? 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 Tá jogando gelo. Cadê? Vai, mais gelo. Corre. Corre. Você pega essa piaba em mim. Não, aqui eu não tô vendo você. Eu vou pra cá. Vem, filho. Joga, joga, joga. Não, que aí a bica levantou, o cajado corre. Cadê? Corre. Corre, corre. Deu. Cadê, 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 cadê. Ainda bem que vou cair aqui para que não aconteça nada, mas... O que você deseja fazer a finalidade? Cadê? Cadê essa peste? Tem que ficar mais perto dele, né? Provavelmente Ui, já pulei Não, aqui não, 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 não! Tem outra meradinha, 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 meradinha Só um pedacinho desse carro E vou sair desse lugar aqui, tá com outra cor Olha, diz que ele ia arrebentar ali Ui, o louco, o louco Ai meu Deus, calma aí Aqui tá com outra cor Ai meu Deus do céu Pula, pula O que tem para hoje aqui? Cadê? Vem, calma, calma Não, não, aí você já levantou com a capa Aí eu já fico esperto Nossa Rapaz, tá aí você Cadê você? Cadê? 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 Não, aí você já levantou o bagulho lá Já veio que... Cadê você? Rapaz, isso aqui é muito difícil, chatinho Isso vai, tá parado Ahhhh Meu Deus do céu Tem duas vidas Vamos lá embaixo Que passou, que passou Tem que ficar perto dele, já percebi Ai Deve ter que ficar perto dele né? Ai, porque quando ele cuspir ali ou ficar... Vamos ver aqui Nossa, foi bobeira Ferrou, ferrou que eu pulei rapaz, eu tô tão ruim, ai, não acredito vamos lá, sair desse aqui, eu vou ficar nesse aqui um pouco mais longe, que o seu sol tem uma vida não se eu tenho um pedacinho ali, eu não posso ficar aqui não rapaz, tá acabando os negócios aqui, vou ficar nesse aqui, tá cada vez ficando menor aqui o negócio, hein vai, vai nossa, eu tô muito não, ele não dá pra ficar ali não, quando ele levanta ali, tá acabo aí, foi difícil, né meu, não tem, não tem um lugar pra ficar, ele tá arrebentando tudo, ó e aí, eu vou pra onde, só tenho dois negocinhos lá, é eu e ele, meu deus, é isso eu vou pra onde agora, só tinha um negocinho meu deus do céu ah, meu deus do céu, cadê, 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 cadê foi, foi eu, foi ele, empate técnico, eu fui empate técnico, espera, eu fui W, oh não, eu matei primeiro eu, e outra, eu, uuuuuh, dificuldade foi W, olha como ela é, aaaah, filha, foi difícil aqui, meu deus do céu ganhei a espadinha? ô, louco, meu, já se entenderam né gente, foi um sofrimento da lata aquela, o, FW, o que que foi? ganhei a espadinha? ganhei, opa, obrigado, thank yous porra, foi difícil, tinha que ajudar você, viu caramba gente, essa foi sofrimento, com muita cola, com muita adrenalina bom gente, deixa o likezinho no vídeo, valeu vocês viram que não foi fácil, mas no final das contas a gente conseguiu falou pra gente, um abraço pra todo mundo aí, deixa o like e tamo com a espadinha, depois a gente traz na conta principal essa vítrica falou pessoal, abração aí, e deixa o like, que essa foi sofrimento, meu deus, é, falou, tchau